Música Quem não conhece menina chique-chique Que botou uma botique para a vida melhorar Penteu cada outro filho de Zé Cagamela Passa o dia na esquina, cheira na botique dela Ele está de olho 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 na botique dela Quem não conhece menina não? Campeão da pedra, eu acho que ela tem medo de perder o caralho A menina também chique-chique Mas ele está de olho Ô rapaz, o cantador E dela, ele está de olho na botique dela Quem não conhece menina chique-chique Que botou uma botique para a vida melhorar Penteu cada um filho de Zé Cagamela Passa o dia na esquina, cheira na botique dela Ele está de olho na botique dela É a menina que sabe disso É na botique dela É na botique dele É na botique dele Olha a carinha dele A gente está de frente para trás Camisa desse menino A frente para trás Botou as carreiras aqui Vai levar isso para o Luciano